A saudade é um sentimento melancólico que não é necessariamente ruim. Saudade indica falta, é sentir falta de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar. É a contemplação das boas vivências e das experiências prazerosas já vividas. Nosso cérebro produz certas substâncias, como neurotransmissores, que são responsáveis por causar bem-estar e nos ajudar a formar laços afetivos, pra que a gente consiga manter relações. Quando a gente perde essa fonte de prazer, podemos passar por sintomas de abstinência, como irritabilidade, dificuldade pra dormir, aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, e um mal-estar generalizado. Por mais que tenhamos vontade de eternizá-la, a saudade faz parte do ciclo da vida e não podemos controlá-la. O melhor remédio é sair da inércia e buscar outras atividades que proporcionem bem-estar. Falar sobre a saudade é fundamental para elaborá-la. Por isso, se estiver muito difícil, procure ajuda profissional. A psicoterapia pode ajudar a atenuar o sofrimento e transformar a saudade em uma lembrança boa.